O tema do nosso projeto foi a gratuidade extrajudicial garantida aos transexuais para alteração de nome e sexo na Lei do Registro Civil. O nosso objetivo era identificar as dificuldades encontradas pelos transexuais, já que este processo é feito de forma gratuita. Nós buscamos maiores informações no cartório civil da nossa cidade e nos foi informado sobre o Provimento 73, que fala dos documentos necessários para ser feita a mudança de sexo. Tem a necessidade de cirurgia e apresento do advogado. Bom, a gente pôde identificar alguns problemas, e entre eles foi a questão da documentação. É exigida uma série de documentos para que eles possam fazer essa alteração do nome. Então, isso aí já é uma burocracia que é encontrada. Diferente de uma pessoa que tenha um nome e queira mudar. Ela só precisa levar uma pessoa até o cartório e essa pessoa ser a testemunha dela e ela faz a alteração. Já para o transexual, ele precisa levar uma quantidade de documentos para comprovar a necessidade de trocar o seu nome. Depois, a gente tem a questão da divulgação. Uma das dificuldades encontradas foi que eles não sabiam que tem esse direito de trocar o seu nome e de trocar de forma gratuita sem precisar de um advogado para que possa fazer todo o trâmite legal para eles. Hoje, eles podem ir direto ao cartório e resolver isso ali sem nenhum custo, sem nenhum gasto. Aqui em São Gabriel já é feito esse procedimento, porém a divulgação não é assim bem clara. E um dos objetivos do nosso trabalho como produto final foi elaborar uma cartilha com os documentos necessários para que os trans já fossem até o cartório com todos esses documentos e também divulgar em redes sociais, meios digitais, essa cartilha para que eles pudessem ter alcance a essa informação que é bem importante para esse segmento. Então, o nosso trabalho buscou identificar as dificuldades para os trans realizarem a alteração de nome e sexo no registro civil. A gente pôde...